FALHO CONTIGO De como fui um bobo Te perdi por tão boquê Já nem sei mais Como tu estás Tudo se for Solani, 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 bom Onde tu estás Me chego te ouvir Onde tu for Estou com receio Que me falem Te isolo Sabes que eu não vou Aventar se souber que mais alguém Se colou a ti Tu sabes que eu te amo Não és fácil para mais ninguém Eu não agi certo Não agis Mas preciso de ti É preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não é desta que acabou Todos falam de ti De como foi um bobo Que te perdi por tão bobo Ouê, 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 ouê Já nem sei mais Como tu estás Tudo se for Solani, 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 bom Onde tu estás Mas preciso de ti Onde tu for A lelê, a lelê, a lelê, a lelê, a lelê, bom O índio, venha Sim, caó, tchau, ó Farang, cum, bang, boi, rujão Solani, namatang, namatang, ima Olha bem no meu olho e diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades de me amorar É pedir demais que me ouças de novo Que me abraças de novo Só mais uma vez é tão chato ouvir De como fui um bobo que te perdi por tão pouco Já nem sei mais, como tu estás E quando eu se for, só dar e só dar e só dar e vou Aonde tu estás, precisa me ouvir Aonde tu for, galê, 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 amor Malê, Deus, não, não, malê Não vou aguentar não, volta só para mim Malê, Deus, não, não, malê Tô querendo dar o meu perdão Volta só para mim Tô querendo dar o meu perdão Mas como é que eu vi? É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amas Que tu já não vais voltar É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amas E diz como é que eu vi Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL